Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que se entenda tudo na paz de Deus Vamos para mais um vídeo já aqui em cima, na parte do ranchinho aqui A gente tem uma rocinha aqui boa, graças a Deus, tem mais que agradecer a Deus, né? Gente, hoje o vídeo de hoje vai ser ajeitando aqui, ó Essa caquelinha que eu fiz aqui de pedra aqui, né? Tá vendo aqui? Ela virou todinha assim, pra dentro, fechou, né? Porque quando eu fiz era o tempo de inverno Aí eu fiz uma massa, né? De barro e coloquei aqui Aí com tudo, foi chovendo, foi... Que ela fica amolda com o tempo, com a chuva, né? Vai amolecendo e ela fechou aqui, ó Aí essas nove horas, ou é onze horas aqui, ó Olha como elas estão aqui, tá vendo? Aí eu vou tirar as pedras, vou ajeitar aqui um pouquinho aqui Vou deixar tudo certinho e vou repor outra terra, né? Tirar um bocado dessa terra que ela está fraca E vou repor um bocado dessa terra aqui, gente Então eu vou botar a terra dessa aqui que está bem adubada, né? Que é as folhas que vão apodrecendo Eu vou colocar aqui e vamos plantar de novo às onze horas Porque ela enfraqueceu, gente, aqui, tá vendo aqui, ó Olha como ela está aqui Mesmo a gente botando água, ajeitando, mas está enfraqueceu E esse aqui eu vou só ajeitar aqui Vou dividir aqui, tipo, a saqueirinha aqui, ó Com barro também aqui Botar outra terra e vamos replantar de novo às nove horas e onze horas, né? Aqui Vai ficar bom demais Gente, quem gostar do nosso trabalho, do nosso vídeo aí Deixa o like, se inscreva, ativa o sininho e compartilha, tá certo? Vamos para o nosso trabalho, vamos começar aqui Fazer show de bola aqui A entrada do nosso ranchinho aqui vai ficar bonita demais aqui, gente Vamos ajeitar aqui, aproveitar e fazer aqui Quem sabe um dia a gente não tira essas pedras aqui Pode fazer um tempo de cimento isso aqui, ajeitar tudinho, né? Que fica pro resto da vida e vai ficar bom demais Posso ser que a gente faça outra Muda aqui o jeito da nossa Chegada do nosso ranchinho aqui Posso ser que a gente não mude nem Porque aqui a gente já botou essa rança aqui A parte de baixo, gente, ó Vou passar disso aí ali O caminho é aqui, ó Tá vendo o caminho? Essa parte de cima aqui Aquele pé de corrente eu vou tirar ele Porque aqui dali, gente, ele vai quebrando os galhos Como eu já falei nos vídeos aí Quando ele fica bem grande Ele vai desmanchar todinho Aí fica complicado É melhor a gente tirar ele dali, né? Pra depois não acontecer algum acidente Que eu fui passando por baixo E ele gosta mais de quebra quando tá chovendo Porque pesa, né? Os galhos ali vai pegando chuva Ali vai pegando, vai pesando E eles quebram Pronto, vamos começar aqui Vamos trabalhar Vou começar desmanchando aqui, gente, ó Tirando isso aqui, né? Tá bem firme aqui, ó Tá vendo aqui? Pra depois a gente repor Até já repanar essa pedra Não vai ficar bom demais Pra repantar nós vamos dar onze horas aqui Gente, eu não esqueci de falar pra você Que a gente também vai fazer o almoço aqui Hoje aqui em cima Vamos apanhar uma fava limar a rosa logo Ali pra depois eu vir aqui Terminar a ter essa aqui E fazer a massa de bora Pra a gente começar a fazer aqui A gente tem isso aqui Isso aqui eu vou deixar show de bola Top demais Vamos lá logo apanhar a fava Pra rosa ficar de boiando E eu vim pelo trabalho aqui Bem, chegamos aqui nos pés de fava Olha que cachada bonita aqui, ó Tá vendo aqui? É que a gente pega aqui assim, ó Tira tudinho Tá bem madura, gente Aqui, ó Olha como tá aqui, gente, ó Olha como tá a fava aqui, ó Essa aqui ainda tão verde Tá vendo? Essa aqui tão verdinha Olha a cachada de fava Tão verde Essa daqui, ó Ó aqui Essa aqui tão madura, gente, ó Olha o monte aqui, ó Não vou tirar tudo Tira só um bocado A gente fica fazendo aquelas machetas, hein? Pegando aquelas machetas Essa aqui já tá seca já Vamos apanhar tudo Lá pra frente tem mais ali No meio tem fava ali Vamos apanhar, gente Vamos apanhar aqui pra... A gente debulhar aqui Pra botar no fogo Tem muita fava aqui, gente Tem muita fava Olha, mostra aqui pertinho aqui Olha o tamanho das barras de fava Olha pra aqui pra baixo, gente, ó Olha pra aqui Deus beza, né? Quanto mais a gente mexe aqui no pé da fava Que aparece fava Olha pra aqui Tá bom demais Bem, estamos terminando já aqui de punhar fava Olha o monte de fava aqui, gente, ó Olha que fava seca, que fava verde Tá aí, ó Meu balde de fava, né? Dá um cozinhado bom Pra gente dar que sobra, né? Vamos pegar um pouquinho E mandar pra nossa filha Que mora na Santa Ana Que é a Lani E a gente vamos Deburar um bocado aqui Eu não sou... Como eu sempre falo, não sou muito fã de farmácia Eu como, tá aí, né? Não deve ajeitar nada aqui, né? De comida O que vinha será bem-vindo, né? A gente tá pronta pra isso, né? Tá aí, gente, ó Olha pra aqui, ó Olha os cachos, ó Tá tudo seco já, isso aqui, ó Olha Vem? Pega assim, monta Olha só, isso aí Isso aí tem madura aqui Tem muita fava verde E muita fava seca Vamos terminar de apanhar aqui, gente Pra gente começar a debulhar Pra gente começar a trabalhar A gente ali As pretinhas da rosa ali Bem, chegamos já aqui Já apanhei uma fava Agora Vamos debulhar a fava, gente, ó Favão bonita aqui, né? Olha aí, ó Fava linda demais Agora vamos debulhar aqui E vai dar pra gente comer meio-dia aqui, né? Mais um menino Vai ficar bom demais Fava muito bonita Tem muita fava seca Tem muita fava madura, né? Tá bom demais Bem, terminando de debulhar a fava aqui, ó Nós tava ali Mas começou a fazer só Correndo pra aqui E aqui ficou melhor pra gente debulhar a fava, ó Ó, gente, a gente resolveu debulhar só a fava verde, né? Porque ela cozinha mais rápido E a fava seca, ela vai demorar mais A fava verde vai comer Vai cozinhar mais Mais cedo, né? Mais rápido no fogo E a fava seca vai demorar mais um pouquinho Aposto a ser que a gente coma um pouquinho A fava verde Mais cozinhada E a fava que tá seca aqui Demora mais pra cozinhar, né? E assim vai atrapalhar aí Vai demorar mais, né? No fogo, né? E aqui tá bom demais Ó aqui, gente, ó Uma fava aqui Essa aqui se chama fava rosinha, gente Tá vendo? Que ela tem umas pintinhas pretas, né? Ó aqui Ela é rosinha, tá vendo? Ó que farra bonita, gente Tá aqui, ó Ó Agora tá aqui o rosa vai cozinhar Vamos deixar isso aqui E agora eu vou começar a ajeitar ali A cozinhar das plantas Como eu mostrei pra vocês lá no começo, né? Aí eu vou pra lá agora desmanchar um bocado Vou fazer um barro ali Um... Vou dar pra gente começar a fazer A gente aqui dali Botar uma terra E aí pra gente replantar de novo Ela vai ficar boa demais aqui Vai ficar boa ainda A frente do nosso rosto, né? Vamos trabalhar Bem, já fiz já aqui O barreirinho aqui, ó Já tô já ajeitando essa parte A parte aqui, ó Vamos tá ficando aqui, tá vendo? Aí aqui eu vou colocar essa pedra aqui Comperta aqui, ó Né? Vai completar todinho aqui, ó Vai ficar bom demais aqui O barreirinho tá melhor já aqui, mas Vai ficar bom demais Aí assim eu vou fazendo ele todinho aqui Nessa parte tá fechada aqui Todinha aqui Vou tirar ele Vou tirar essa pedra todinha E vou fazer de jeitinho aqui de novo Reformado todo de novo aqui Vai ficar bom demais Aí depois eu vou vir com um barro Que tá Um barro Que eu já falei pra vocês, né? Aquela terra dali, gente, ó É bem mais adubada Tem muitas folhas Já aqui Apodreceu lá, né? Eu vou tirar essa pedra tudo E vou botar o barro de novo aqui Vai ficar bom demais Ó, vai ficar show de bola Vai de novo aqui Esse amundinho Não faça aqui Todo de cimento, né? Como eu já falei Aí vai ficar bom demais aqui, gente Bem, gente Vamos preparar hoje aqui Para a gente comer Essa rachinha aqui É figo, gente, ó Ó, ele tá aqui, ó Ó, aqui, ó Agora eu vou colocar aqui Os temperos aqui, ó As verduras, né? Aqui o coentro Isso aqui vai ficar bom demais Aqui, gente, ó Aqui o pimentão, ó Ó, que show de bola aqui, ó Aqui o tomate Aqui a cebola seca, né? Aqui, ó Cebola seca Aqui a cebolinha verde aqui, ó Tá aqui, ó Tem que ficar bom demais Isso aqui Cortelã Cortelã, isso aqui, pronto Tá aqui, ó O alho aqui, gente O alho aqui Tá aqui Fazer essa panelada aqui Botar no fogo agora Botar Fazer esse processo aqui, ó Com fio daqui, ó Misturar aqui Todas as verduras aqui Agora vamos botar um Isso aqui é o Vinagre Vinagre aqui Um pouquinho Tá bom E aqui o colorau Olha ele aqui Tá aqui pra pegar um pouquinho de cor Vai ficar bom demais aqui, ó Isso aqui vai ficar uma panelada Show de bola aqui, ó Olha Olha como tá aqui, gente Tá ficando aqui, ó Vendo aí Agora depois aqui Eu vou botar um pouquinho de água aqui E botar no fogo Vai ficar bom demais Vamos cozinhar ele Não vamos assar ele, não Vamos cozinhar ele Vai ficar bom demais Vamos mostrar pra vocês ali Deixar aqui Mostrar pra vocês O que tem aqui no fogo aqui, ó Olha aqui, gente O macarrão aqui, ó Aqui tá a fava Bom demais Daqui a pouco vamos comer essa fava Esse macarrão Com Esse Fica aqui, ó Agora aqui vamos botar um pouquinho de água aqui Vamos botar no fogo E vamos cozinhar E agora vamos voltar pra lá E agora vamos voltar pra lá A gente vai aguentar lá As caquininhas das nossas plantas lá Da planta rosa, né Vai ficar bom demais Agora aqui tá show de bola A gente vai aguentar aqui A gente tá aqui, ó Tô dando acabamento agora aqui Já fiz toda essa partezinha aqui, ó Tá faltando só a gente agora Tirar essa terra velha daqui Essa terra, né E botar essa terra mais adubada E vai ficar bom demais aqui, ó A caquininha vai plantar as nove horas Ou é nove horas ou onze horas Nós estamos ajeitando aqui, ó Essa parte daqui também Já fiz aqui, ó Tá vendo? Essa daqui também Só dá acabamento aqui, ó E essa daqui de cima Só ajeitando o acabamento Que não fechou não, ó Tá vendo? Não caiu não aí, não Só ajeitar ela, limpar Tirar um pouquinho da terra Do meu grafaleio, gente E botar na terra bem adubada E vai ficar bom demais aqui Pra gente arrepentar de novo As nove horas aqui Vai ficar show de bola E esse daqui, gente, ó Tá vendo que tem uma plantinha aqui? Aí aqui eu vou tirar Um pouquinho dessas nove horas aqui E aqui eu vou fazer Um tipo uma caqueirinha aqui De barro Bem assim vai ser essa aqui também, ó Vou tirar um pouquinho aqui, ó E vou fazer um tipo uma caqueirinha E vai ficar bom demais aqui Ficar mais bonitinho, né? As plantas rosas aqui Vai ficar bom demais Ficar assim de barro aqui, ó Vou continuar aqui, gente Dando acabamento aqui Vai ficar show de bola A gente terminei já Essa parte do lado daqui, ó A caqueirinha aí Como ficou Não ficou tão chique, né? Mas pelo menos A gente já ajeitou aqui, ó Completemos aqui Essa parte de cima aqui Essa aqui a gente não desmanchou não Não desmanchei não Essa aqui não Esses dois aqui Só ajeitar a parte de cima Pra gente fofar a terra E botar um pouquinho De derramar a adubada Pra gente aprentar As plantas da rosa aqui Essa aqui já tirei Uma parte todinha aqui Essas três aí de baixo Todinha, tem ali embaixo Lado de cá que ela virou, né? Olha como ficou aí Tá bom demais Agora deixa secar um pouquinho aqui Pra gente tirar um bocado Dessa terra aqui, gente Pra gente plantar as plantas Botar as plantas Botar a terra do outro canto Tirar um pouquinho Dessa terra aqui Fofar um pouquinho E a gente vai plantar As nove horas aqui Agora vou processar Aqui, desse aqui, ó Esse aqui, tá vendo? Essa parte aqui assim, ó Vou tirar essas nove horas daqui Essa parte aqui Eu vou fazer aqui Tipo uma caqueirinha aqui Nesse pé de planta Tudoinho aqui Pra ficar melhor pra gente Adubar, pra gente limpar, né? E aqui esse meio aqui Vou deixar aqui Vai deixar as onze horas aqui Vai ficar bom demais Vou dar um Trato nele aqui Vai ficar show de bola Gente, vou começar Fazer aqui A caqueirinha aqui Redor desse pé de Preto aqui Só não vou tirar essa aqui Que tá muito bonita aqui, né? Eu só afastar um pouquinho aqui E vou botar um pouquinho De barro aqui, ó Gente, ó Mostrar pra os Vem pra aqui assim Mostrar o que tá acontecendo Com a preta da rosa aqui Ó, gente Tá vendo? As raízes, ó Apodeceu tudo, ó Pode ser alguma praga Alguma coisa, né? Ó, tá vendo aqui? Ó, um pé de preto Até bonito, ó Pede nove horas, né? Mas aqui, gente Vou tirar essa aqui Tem muito Tem muitas pretas aqui Boa, tá vendo aqui, ó Tussadinha Tem umas caqueirinha ali também Vamos tirar um urinho Pra botar aqui Nos pézinhos, né? Um galinho pra botar aqui E agora vou fazer o processo aqui, gente Vou mostrar pra você Como é ficar Tá certo aqui? Ó, o barro já tá pronto já aqui, gente Ó É só eu fazer assim, ó Tá vendo? Arredor desse aqui, assim, ó E aqui Também Arredor desse aqui também Tá vendo aqui? E aqui Vamos botar a barro Pra gente apertar nove horas de novo Vai ficar bom demais Tem canto que a gente não vai nem arrancar Vamos ter acesso daqui, ó Que tá doente, né? E as outras vamos deixar Vamos só botar um barrinho Pra uma terra bem adubada Ficar melhor aqui, né? Vou fazer lá em tela E lá em cima O jeitinho aqui, gente Vou fazer um tipo Uma caqueirinha aqui Vai ficar bom demais Gente, ó Aqui, tô fofando Essa terra aqui, ó Tá vendo que tem um buraco aqui, ó? A Rosa agora vai botando um pouquinho Da terra bem adubada Que tem ali Debaixo do pé de caju Que é uma folha Que já apurdeceu, né? E aí fica bom demais Aqui, pra completar aqui, ó Deixar novamente aqui, assim, gente, ó Tá terra bem adubada Mostra aqui, ó Rosa já tirou já um bocado, gente Já das plantas Tirou as plantas aqui tudo já Tá vendo o buraco que tá aqui? Mostra aqui de pertinho, aqui, ó Ó o buraco, ó Que eu tirei as palhas de velha, né? Pra fazer tudo Agora tô fazendo isso aqui, ó Pra completar aqui, ó Pra depois a gente vir botar Colocar outra terra Bem adubada aqui Ficar bom demais aqui Bem, chegou a hora aqui Do nosso almoço aqui, ó Repara só como tá aqui, gente, ó Isso aqui é um arroz Um macarrão Arroz não Arroz tá aqui O macarrãozinho Olha Isso aqui é com o que? Com carne moída Carne moída Nosso fígado está aqui, ó Olha, gente Como tá aqui, ó Olha Top demais, né? Um arrozinho A fava A fava Rosa fez aqui Uma fava do beiro aqui, ó Que é estendida aqui? É, linguiça defumada Linguiça defumada Tem aqui, ó Olha o feijãozinho Eu gosto de um feijãozinho, ó Ó, tá aqui, ó Bom demais, né? Graças a Deus Tem mais Quero agradecer a Deus Para essas maravilhas aqui, né? Bem, gente Agora eu vou almoçar E depois eu vou terminar O seu vidro da caqueira lá E vai ficar show de bola Bom demais Bem, gente Terminei já aqui, ó E a hora de fazer aqui As coisas aqui, ó A gente anda aqui, ó Por causa das plantas dela Ficou bom demais, gente Graças a Deus, ó Olha Toda aí Essa parte aí Mostra isso aí Olha essa parte aí Como ficou aqui, gente Ela já plantou as plantinhas aqui, já Às nove horas Às onze horas Tá vendo aqui Tudo já plantado Já aqui Completemos O pouquinho que faltava, né? Com a terra mais adubada E ficou bom demais Olha, gente Como ficou aqui, ó Ficou bacana demais Ficou show de bola Tá aí, ó Tudo bonitinho Agora depois a gente vem Colocar uma terra aqui Bem adubada também A compostagem que a gente tem aqui Que é a nossa adubo E aqui, gente Eu fiz assim, ó Porque repare só Essa daqui Como tá bonita Tá vendo essa aqui, ó Porque essa aqui Tem as caqueminhas aqui, né? A gente bota água Fica concentrada na água todinha Aqui no pezinho Aqui, ó E essa aqui Tá um pouco Mesmo mirradinha aqui Tá vendo aqui, ó É por isso que eu fiz isso aqui Esse tipo dessa caqueminha aqui A gente vem botar água aqui E também já bota água Fica bom demais aqui Tá aí, gente Ficou de bola Bonito demais, né? Ficou bom demais Graças a Deus Temos aqui Agradecer a Deus Eu queria mostrar mais um pouquinho Nosso trabalho aqui Pra vocês Nos nossos vídeos, né? Assim, mas não dá Não dá pra gente mostrar Porque a gente tem pouco tempo Pra gente mostrar Senão o vídeo fica muito longo, tá vendo? É por isso que a gente mostra Só as partes melhor, né? As partes que a gente vê Que dá pra vocês assistir bem, né? Graças a Deus Tá aí, gente Isso aqui é um vídeo pra vocês Mostrando do começo Ainda apanhando a fava A gente cozinhando A rosa cozinhando ali Mostrando o nosso Almoço do rodo de meu dia, né? Pra meu dia Isso aqui é o vídeo Pra vocês Mostrando pra vocês Nosso dia a dia Como é que é aqui na hora Tá certo? Gente, mais uma vez Agradecendo a todos vocês Que estão chegando Se inscrevendo no nosso canal Muito obrigado de coração Que Deus abençoe todos vocês Fica todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau Fica com Deus